Muito bem, eu acho que eu estou ao vivo, né? Quero apenas pedir muita paz ao Brasil, quero pedir para que todos que torceram pela condenação do Lula podem fazer festa, mas com muita, muita cautela. Dizer agora que apenas uma fase da vida do Brasil foi passada. Parabéns aos desembargadores do Tribunal Regional 4 lá de Porto Alegre, Gebran Neto, Leandro Pausim, Vitor Laus, pensei que o Vitor Laus começou meio devagar assim, fiquei meio assustado, preocupado, mas ele acabou confirmando o que todos nós estávamos esperando. 12 anos e um mês de cadeia, regime fechado e já um deles disse que para começar a cumprir a pena. Então eu entrei agora aqui apenas para pedir calma, calma também para aqueles que não concordaram com a sentença, com a condenação, calma para aqueles que estão fazendo festa, já muitos fogos, pamelaço no Brasil todo, já estou sabendo. E dizer que apenas uma fase, que a nossa luta, o pessoal da Paulista, a Paulista já está fechada, o pessoal de São Paulo pode ir para a Paulista comemorar ou protestar, mas não junto e nem briga. Nós somos um povo, uma nação só, com um povo que um não concorda, o outro concorda, nós não temos que brigar, nós não temos que fazer baderna, violência nisso aí. Atenção para o que eu vou dizer. Foi apenas uma fase da história contemporânea do Brasil. É preciso que a Lava Jato, é preciso que este exemplo maravilhoso de soberania, de isenção do Judiciário Brasileiro atinja a Brasília. Brasília, nós não paramos, a Lava Jato tem que continuar fazendo o seu papel. Nós temos que ir a Brasília e pôr a limpo muitas coisas que estão e vão acontecer. Nós temos que pedir para que o pessoal da Lava Jato, um minutinho, eu peço para o meu pessoal ficar quietinho ali, por favor, obrigado, viu? A gente não tem ajuda nem em casa, né? Coisa impressionante. Então eu estou pedindo aqui que a Lava Jato efetivamente continue o seu papel, passe o Brasil na transparência, faça do Brasil uma nação transparente, né? Independente de quem quer que seja, independente de quem for, nós precisamos passar este Brasil e acabar com isso aí. O recado está dado, corrupção não, leva à cadeia. O Juiz Moro deu nove anos e seis meses. Foi bonzinho, hein, Juiz Moro? Olha, inverteu, está vendo? E o Tribunal Regional 4 de Porto Alegre confirmou a sentença, aumentando inclusive por unanimidade 12 anos e um mês. 12 anos e um mês. É impressionante, é impressionante. 12 anos e um mês. E eu pensei que o último desembargador aí, o Vitor Laus, não fosse acompanhar a relatoria. É um negócio muito importante isso aí. Agora é preciso estar de olho no que fez José Sarney, no que fez Fernando Collor, no que fez Jucá, né? No que faz Temer. Lembrando que o presidente Temer, ele tem que temer, porque vai acabar o mandato dele, ele vai perder o foro privilegiado. E esse foro privilegiado, nós temos que discutir, sim, com os políticos, até com esses que estão lá em Brasília, que fizeram essa lambança no Brasil e deixaram fazer essa lambança no Brasil. E lembrando a população do Brasil, nós estamos indo para outubro. E em outubro nós temos eleição. Tomem cuidado, vamos varrer, vamos jogar água sanitária no Planalto. Porque esse fedor que sai de Brasília, é um fedor que não tem nome partidário. É um fedor que não tem sigla partidária, mas que você fique esperta. e que aprenda que os partidos condenados, que não é só o PT, é PMDB, PP principalmente, tem que tomar cuidado você, tem que se instruir você, tem que ver quem é que você vai colocar lá para representar você, para que nunca mais o Brasil seja assaltado do jeito que foi assaltado, seja tomado por bandidos, vagabundos que tiraram do Brasil a esperança da juventude brasileira. Não é minha não, já temos vida pronta, não é sua não. E esses 14 milhões de desempregados, não falem 12, 14 milhões de desempregados. Quem é que vai repor? Então nós temos que tomar cuidado. Um grande abraço ao Brasil. Estou aqui apenas para abraçar o vencedor e abraçar também os perdedores. Saibam perder. Lula aprontou, fez, foi prova, aliás, aí a prova está aí. Todas as provas foram analisadas, até aquelas que vocês dizem, ou que dizem que não foram, que não é prova, que é subjetiva. Então as objetivas e as subjetivas foram analisadas. Tem que ter dono. O Brasil foi roubado na era de quem? Do Lula, da Dilma. Nós temos que investigar. Foi roubado na era do Fernando Henrique. Tem que investigar. E assim por diante. Um grande abraço. Viva a democracia do Brasil. Viva o povo brasileiro. Por isso é que eu acredito. Estou voltando, claro, rápido. Mas eu acredito. As minhas cores são verde e amarela. Não temos outra cor. Não existe vermelho na bandeira do Brasil. Não existe roxo na bandeira do Brasil. Não existe o preto na bandeira, o negro na bandeira. O negro não é cor. Preto na bandeira do Brasil. Existe o verde, amarelo, azul e branco. Ordem e progresso. Parabéns ao Tribunal Regional. Parabéns aos desembargadores. Parabéns ao juiz Sérgio Moro. E parabéns ao povo brasileiro. Aos vencedores e aos perdedores. Somos irmãos de uma só mãe. E essa mãe se chama Brasil. E é em nome dele que se fez hoje o exercício da democracia e do direito preservado nessa nação. Um grande abraço a todos. Viva o Brasil!